e saudações homeopáticas a todos pessoal eu tô fazendo esse vídeo aqui é extra né geralmente eu solto os meus vídeos aí no canal do YouTube às 18 horas ou às 20 horas né é esse vídeo aqui é para falar que quem já estava esperando ou quem tem interesse o Sage Schussler chegou tá fiz uma boa compra aí para a gente poder adquirir o Sage Schussler a preços mais baixos não estou reclamando os preços usados aí no usuais aí do mercado brasileiro não estou reclamando está dentro da tabela tá tudo certo mas para os meus alunos é a gente fez uma forcinha para fazer um valor mais acessível porque a ideia é ter a acessibilidade ao Sage Schussler né desde 2017 2017 as pessoas me cobram as farmácias que fazem os o Sage Schussler é nas potências certas né é em D6 ou aqueles outros três em D12 né que é a silícia ferro ferro fosfórico e a calcária sulfúrica né calcária sulfúrica não calcária fluórica calcária fluórica é D12 né eu sempre fico confundindo com a calcária calcária mas a calcária fluórica é a D12 é o resto é tudo D6 e isso o segundo esquema de Schussler pelo menos o esquema que eu conheço o esquema que eu ensino o esquema que eu que me ensinaram que os meus mestres me ensinou é assim tá então se vocês tiverem algum outro esquema com outra dúvida não sei porque tem gente que faz todo em D12 tem gente que faz todo em D6 às vezes nas farmácias que a gente não encontra desde 2017 as pessoas me pedem aonde que eu compro no a gente vai comprar a potência tá totalmente tá em D9 tá em D12 aí eu falei gente não sei então daí dessa vez eu fiz uma grande compra e tá num um valor bem acessível né unidade a unidade eu vou vender aí por 35 reais se você for comprar o kit todo um kit que é 12 12 homeopatias 12 frascos né daí sai aí por 20 reais cada um né então fica bem bem acessível né é cada sai de Schussler tem um curso é gratuito aqui no canal do YouTube você pode saber como utilizar cada sal de Schussler tem também o curso dentro do curso de homeopatia integrativa tem um curso lá um módulo todinho só como utilizar o site Schussler né nos mais detalhes possíveis sai de Schussler na pediatria sai de Schussler na gestação sai de Schussler em cada época da vida né e e para que que serve cada sal de Schussler tem tem homeopatas que trabalham só com o site Schussler né para os meus alunos para os meus alunos que queiram comprar para manter no consultório ok pode comprar e como como é meu aluno já sabe do esquema como que é o pagamento né pagamento é é um pouco mais a gente vai deixando ver qual que é a melhor possibilidade para o aluno pagar né quem que é meu aluno já sabe mas isso é para os meus alunos tá para os meus alunos que eu confio muito neles é o site Schussler ele tem validade de dois anos esses aqui tem validade dois anos tá eu compro de um indiano fora do Brasil entrou aqui no Brasil ele me mandou como alimento tá o site Schussler ele entraram aqui como alimento né registrado como alimento tem dois anos de validade ou seja bastante tempo né e os vidrinhos os vidrinhos são de 30 ml geralmente vende aí de 20 ml né esse aqui são de 30 ml e agora eu não tenho uma marca de 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 laboratório nem nada mas isso aqui foi indicação já de alguns homeopatas que já usam de longas datas tá que compram desse indiano tem a marca aqui dos Estados Unidos aqui uma bandeirinha dos Estados Unidos tá toda a informação tá em inglês mas eu comprei do indiano não sei da onde que ele é é um contato já antigo que eu tenho do de alguns médicos que já compra a quando vai fazer compras grandes já compra desse indiano tá então esse vídeo aqui é para os meus alunos para as pessoas que me seguem já algum tempo tá se quiserem adquirir já pode me procurar no meu WhatsApp mandar a mensagem lá mandar o o endereço certinho que eu já mando o site Schussler quiser só um kit para você ok se quiser mais de um pode mandar a mensagem pedindo a quero cinco seis sete kits quero manter meu consultório tantos kits ok te mando e como você sabe a gente acerta depois tchau 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 t